Música 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 No, não é? Como que você conhece a gente? Como você conhece a gente? Você conhece a gente? Você conhece a gente? Nós conhecemos como um homem. No, não, não, não. e todos os lugares estão sendo vivos e todos os lugares estão sendo vivos. Então, todos os lugares estão sendo vivos. Então, todos os lugares estão vivos. Seis perguntas, o senhor está fazendo o meu mestreiro, o que você está fazendo a minha família? Não, 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 não. Obrigado. 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 Obrigado.